Olá meus amigos do canal olha só meus amigos onde eu estou vim aqui ó recebi mais uma localização e vim aqui conferir esta casinha aqui meus amigos ó pessoal olha só que paisagem maravilhosa e essa casa aqui pessoal ela fica localizada aqui no norte do paraná fica aqui perto de uma br ó por isso vocês vão ouvir bastante aí carro passando olha só essa casinha show de bola muito top mesmo e eu venho trazer pra vocês pessoal eu vou dar uma chegada aqui ó vou ver como é que eu entro aqui dentro pessoal só pra vocês verem aqui é um milharal aqui é um pezinho de fruta de acerola pessoal uma paisagem aí ui pisei aqui afundou aqui pessoal uns pé de bananeira aqui ó e ali pessoal tem um boi ali ó e eu tô com medo de entrar ali pessoal vou ver se eu acho um outro canto aqui porque o proprietário daqui falou assim que aquele boi ali pessoal ele é muito bravo então eu vou dar um jeito de eu entrar por aqui e então eu vou dar um jeito de eu entrar por aqui passar aqui pessoal ó pessoal essa casinha aqui ó o proprietário daqui falou que ela é da década de 1947 pessoal já tem aí quase 80 anos né olha só que show olha só que show olha só que show e eu vou chegar aqui ó essa casa aqui pessoal ela é uma das casas mais antigas que eu tô gravando até o dia de hoje olha aqui pra vocês verem ó aqui embaixo é um porão pessoal ó um porão e agora pessoal aqui é muito alto eu não sei como que eu vou entrar aqui vou dar a volta aqui ó pra mim ver como que eu vou chegar dentro dessa casa ah tem um portão aqui pessoal ó aqui umas vaquinhas ó e aquele boi lá pessoal aquele boi lá que ele é bravo diz que ele pega mesmo se entrar aqui pessoal ele corre atrás ele pega olha aqui o menino de passarinho ó bem bonitinho a casinha já tá caindo né pessoal aqui ó o porão ó o cachorrinho lá e eu já vou entrar aqui dentro pessoal as vaquinhas aqui ó ó pessoal bem complicado entrar aqui ó é difícil mas tô aqui o cachorrinho oi fernando ali ó fernando pessoal ó relíquias do paraná vou deixar o link dele na descrição do meu vídeo olha aqui ó olha aqui pessoal bastante coisa aqui ó o chão já tá caindo tem umas coisas aqui pessoal pelo chão ó tô até com medo de pisar aqui que é um corredorzinho pessoal ó tá meio escura não peguei lá até aqui é um quarto ó é isso aí ó pra quem não é inscrito no canal se inscreva compartilhe, deixe seu like, comente aqui pessoal ó aqui tem um uma debulhadeira de milho ó antiga um fogãozinho antigo ali também ó bastante prego de ponta também aqui uma bicicleta olha só o chão dessa casa tá tudo caindo pessoal ó mas não deixa aí de ser uma casa antiga né uma casinha antiga olha esse aqui pessoal aqui tá um perigo pisar aqui ó cair lá pra baixo né não tem muita coisa pra mostrar né pessoal o chão o chão o chão o chão o chão não cadê o chão 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 olha aqui pessoal moedor de café e ó essa tampinha pessoal era pra vapor o chão o chão o chão legal hoje em dia já não se acha né é difícil encontrar né Fernando essas relíquias essas relíquias essa relíquia aqui é bem antiga aqui. Eu vi esses pratos são moringuinha quebrada, né? Uma moringuinha aqui quebrada, pessoal, ó. O Fernando vai virar o pratinho ali, né? Tem feijão. O pessoal largou aí, né? Mas é isso aí, pessoal, olha a vista que o morador tinha aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. Pessoal, eu vou finalizar esse vídeo. Um grande abraço a todos. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos dar uma força aí pro canal crescer. Compartilhe, curte, comenta, pessoal. Isso é muito importante que o YouTube reconheceu o nosso trabalho. E fiquem todos com Deus e até a próxima aventura.